Música Vencedora do prêmio José Chalubileite de telejornalismo na semana passada, ontem a TV Gazeta conquistou mais um título em reconhecimento à excelência do seu trabalho. Trata-se do prêmio de jornalismo do Ministério Público Estadual. Essa é a segunda vez consecutiva que a emissora conquista o prêmio. A reportagem Ministério Público Itinerante de Luciana Teixeira foi a grande vencedora com imagens de Edson Fernandes e edição de Mari Lúcia Oliveira. Mais uma vez a TV Gazeta vence pelo segundo ano consecutivo o prêmio de jornalismo do Ministério Público Estadual. Esse ano foi a vez da jornalista Luciana Teixeira, correspondente da emissora no Vale do Juruá, que concorreu com a matéria Ministério Público Itinerante. Nós moramos em uma região que é privilegiada, porque é um celeiro de pautas, né? Tanto que quando eu sou recém-contratada da TV Gazeta, com muito orgulho, com muita alegria, e assim que eu entrei para essa empresa, eu logo comuniquei para o Martins o desejo que eu tinha de fazer essa matéria do Ministério Público Itinerante, porque eu sabia que iria acontecer. E conhecendo as dificuldades de acesso do local, então eu quis fazer e conseguir, com o apoio da TV Gazeta, realizar essa matéria. E sem dúvida que foi um sucesso, o resultado foi isso aí. A festa dedicada aos jornalistas acrianos aconteceu no Teatro Plástico de Castro, e reuniu centenas de pessoas, que além de prestigiar o evento, foi assistir de perto o show da banda Teatro Mágico, que foi um verdadeiro espetáculo para a plateia. Esta foi a segunda edição do prêmio, que teve à frente o procurador do Ministério Público do Acre, Samo Barbosa. Celebra o reconhecimento do Ministério Público para o trabalho da imprensa no Acre. É um trabalho fundamental que vocês desempenham, de levar a informação, a melhor informação, a cada casa, de cada cidadão do Acre, principalmente na prestação de contas das instituições. É a imprensa que diz à sociedade o que cada instituição, o que cada autoridade está fazendo no desempenho da sua função.